Flamengo arrecadou mais de 1 bilhão pelo terceiro ano consecutivo. No balanço de 2023, divulgado nesta quinta-feira, o rubro negro anunciou uma receita bruta exatamente de 1,374 bilhão, enquanto isso possui uma dívida operacional líquida de 48 milhões de dívida. Diminuiu de 79% em relação ao ano 2022. O Flamengo fez cair 227 milhões de reais para 48 milhões, ou seja, um ano pagou 179 milhões em dívida. Mesmo assim, com uma grana dessa, e aí pessoal, se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. O Flamengo acerta a contratação de Carlinhos do Novo Iguaçu antes da final entre os times. O contrato será válido por três temporadas. Bom, bom, bom para o Flamengo pessoal. Agora, não sei se ele vai, aqui não diz, a matéria não diz, né, se ele vai jogar no campeonato carioca. Agora, nesse final, ou se ele vai jogar só apenas, depois do campeonato, durante o campeonato brasileiro, né. E outra coisa também é que o Flamengo também contratou, né, o jogador do, não sei se foi do Volta Redonda, parece que foi do Volta Redonda, ano passado, né, fez essa mesma coisa, né, contratou o artilheiro do campeonato, né. Porque eu nem, não me lembro o nome dele. Aí agora o Flamengo compra o Carlinhos, a chileira do campeonato, campeonato, campeonato carioca, para o restante da competição, né. Goleiro em cada década, né. Em 1960, Ianck, Ianck, Carrizo, Bankis, Gilmar e Ribas. Em 1970, tinha o Zoff, o Philo, o Maia, o Hermeson Leão e Shilton. Em 1980, né, Schumacher, Zynga, ou Zynga, no Zynga, Perfarf, Zumbi, Zubizarreta e Poupido. Em 1990, tinha os goleiros Oliver Kahn, Schimelzel, não, Schimelzel, Schilavest, né, Wander Saar e Marcos, que é o que eu marquei da década de 90, né, e de 2008, tinha o Cacilhas, Buffon, Peter, o Peter Tchek, não, Peter Tchek, né, Rogério Ced e Dida. Esses foram os principais goleiros, né, da década de 2000. Em 2010, Noia, é, Noia, tem o de César, ah, o Dejer, né, o Courtois, Testeg e o Navas, quer dizer, cada jogador, cada goleiro que já entraram, né, que já fizeram parte de, e, como é que eu posso dizer? Qual desses goleiros aí vocês acharam que, né, que fez mais histórias, né, o Marcos, né, o Oliver Kahn, o Tafarel, o Tafarel não apareceu nessa lista, né, o Tafarel não apareceu, não sei porquê. Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês da Primeira Liga, né, no dia 30, Newcastro e West Ham, Borne Mouth e Everton, Chelsea e Burnley, Nottingham Forest, né, contra Crystal Palace, Sheffield contra Fulham, é, Tottenham e Luton, Aston Villa e Wolverhampton, é, Brentford e Manchester United, isso tudo hoje, né, já no dia 31, tem Liverpool e Brighton, Manchester City e Arsenal, e aí, quem, quem, os seus palpites para esta rodada, da 30ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, bagulho.